Música Clic Noite aqui em São Bernardo, a gente acompanha a festa da Ampalu Interiores Hoje aqui no ABC, a Silvana Maria Rosco, editora da revista Decorar Uma das principais revistas de São Paulo, que trata sobre o assunto de decoração Exatamente Né Silvana, boa noite Boa noite, tudo bom? Tá gostando da festa? Ah, tô adorando A festa sempre é bom, né? Oh É verdade Fala pra gente, Ampalu, com o Efren, com a Patrícia, os proprietários A avaliação do que você já viu hoje aqui Ah, eu achei muito interessante, inclusive essa mistura de arte, né? Com decoração, papel de parede, tapete, tudo que deixa uma casa mais bonita e completa, né? Completa um projeto Claro Hoje o papel de parede, ele tem um papel muito importante na hora de fazer uma decoração Com certeza, com certeza Não valoriza hoje o ambiente, não? Muito, muito E fora assim, a praticidade, agora, quem vir aqui conferir com produtos hoje como esse em 3D, né? Quer dizer, além de tudo você dá volume, né? Pra parede, é muito, eu acho que papel de parede é muito interessante hoje O ambiente, ele passa a contar uma história, às vezes ele passa, pra quem observa o papel de parede E transmite como é essa pessoa que mora naquele local, que trabalha naquele ambiente É muito curioso, né? Exato Parece que ele exprime sentimento É, com certeza E fora que você tem a possibilidade, justamente, de encontrar, né? Motivos que têm desenhos que têm a ver com a sua personalidade O que antigamente você não tinha tanta opção, né? Hoje é uma variedade incrível E aqui na Ampalu, no interior, você tem os tapetes, papéis de paredes E tem a parte da arte, a galeria de arte, a escritória de arte da Ampalu Que tá bárbara, né Silvana? Muito legal, muito legal Uma variedade, né? De épocas Isso é muito interessante, que a pessoa que vem aqui vai encontrar uma variedade de épocas De estilos e de autores, né? Desde a arte africana É demais Nossa, demais, muito bacana A gente normalmente não vê um espaço desse aqui na região É bem raro Hoje o que a Ampalu, o interior, o espaço é oferecido É muito diferente do que a gente costuma Exato Ah, e fora o lavabo, né? O lavabo que é o único, exclusivo Tem que vir aqui pra conhecer Com gravuras antigos É pra pedir comitê Bárbara, dá pra marcar o encontro no lavabo aqui do Exato No Ampalu, né? Vamos nos encontrar onde? Vamos no lavabo lá da Ampalu É O Duda, que é o curador, ele foi muito inteligente ao preparar, a montar essa exposição de apresentação da Ampalu Muito Eu gostei É de vários lugares do Brasil Exato Exato Formas diferentes, técnicas diferentes pra cada um, né? Exato Tem a mesma técnica Não, a gente encontra em cada canto da Ampalu uma técnica diferente de um artista Exato Não, e o interessante é que assim, ele acaba também te dando uma consultoria pra quem quer investir em arte, né? Porque a arte hoje não é só a questão do enfeite, né? Arte é investimento Então é interessante isso A pessoa que quer ter arte em casa, mas quer investir também O Eduardo, ele tem propriedade pra estar assistindo a pessoa Falar um pouco da Decorar, né? Eu tô sabendo que o Efraim vai fazer parte da revista na área de dicas Exato, exato Agora na próxima edição, a que tá já, a gente tá fazendo, né? A gente tá fechando, ele vai sair na sessão dicas E bonito, lindo, maravilhoso Que até o fotógrafo falou que ele parece um artista, um modelo É fotogênico Exato Vocês vão ver, é surpresa A Decorar, é uma das principais revistas, como eu disse no começo E a Silvana, junto com a Sandra Leis e toda a diretoria A Silvana é a grande responsável pela reformulação editorial da revista Exato Eu fui chamada pra fazer essa reformulação Eu trabalhei há um tempo atrás já com eles A primeira, a Casa e Mercado Fui eu que fiz a primeira reformulação Fiquei um bom tempo com eles Aí fiquei um tempo fora E a Sandra me chamou pra dar esse molho especial aí pra essa revista Tá agradando, hein? Que bom, né? Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você Eu vou te dar um tempo pra dar esse molho especial aí pra você